Bom dia, bom dia, bom dia minha gente. Deus abençoe todos vocês. Hoje já é quinta-feira, né? Chegando o final de semana, já começando o nosso trabalho de novo. Eu tinha dado uma parada, né? Para dar viagem. E a gente hoje resolveu começar a minha rotina, né? Eu estou rebocando. O Antônio está rebocando meu cunhado com Maquinho, Sales. Eu botei os meninos para trabalhar hoje para ver se adiantar porque eu estou fazendo a encanação. É um fazendo massa para o Antônio e eu fazendo a encanação da água. Vou botar as caixas lá em cima para fornecer água para os meninos. Chegaram, né? Dionísio, João, o São Antônio, deixando tudo já com a caixa lá no lugar, lá em cima. Para a gente bombear. O lado de lá vai ser bombeada daqui, debaixo. Eu tenho uma caixa muito boa aqui. E tem a outra que é do poço artesiano, que é de Tônio, né? Tem duas águas que chegam aqui. Só que a de Tônio, ela não sobe lá para cima, por causa que eu botei a caixa lá em cima. É por isso que eu estou pegando essa água daqui, que é uma água muito boa também, que eu uso, né? E aí eu estou fazendo essas encanações hoje para ficar bom para todo mundo. E aí meu cunhado está no revoco das paredes aqui, que ele já está fazendo por fora. Para depois começar a terminar e terminar eu fazer ali o galinheiro. Vou ver se eu já está ainda da forma eu aprontar um pouquinho. Essa outra parte do galinheiro eu posso até fazer, adiantando. E da encanação eu estou já terminando. Aí a gente terminar eu já vou começar o galinheiro ali, fazer primeiro um piso no repartimento daquele para eu colocar os pintos. E tem uns pintos novos, já nasceu. E eu não quero que eu coloquei lá de cá. Porque ele está ali na área, no quintal, na área não, no quintal. E o canto deles é ali, que eu estou fazendo. Mas o resto está tudo bom. Graças a Deus, a gente está aqui nesse lugarzinho, né? Valeu gente. Foi isso, eu vou pegar a produção de hoje. Primeiro dia, comecei os trabalhos novos, né? E aí minha gente, a colação já está na área. Tu resolveu botar mais uma camada, foi? Foi. Eu peguei aqui, resolvei aqui, minha gente. Estou continuando no meu trabalho aqui de hoje, com as meninas. Eu vou deixar uma porta aqui. Não era melhor? É que era muito largo. Era muito largo aqui, porque essa parte aqui, eu estou fazendo já o piso. E aí eu peguei aqui para os pintinhos e vir para aqui. Aqui tem umas duas linhadas de pintos aí. E tem que ficar preso, né? Aí esse galinheiro aqui é para ele, para ele ficar preso. E eu estou fazendo o piso logo para depois rebocar, porque fica mais fácil. Porque a sujeira... Aproveita a massa também. Aproveita a massa do reboco, né? Aí estou planeando, rebocando, depois reboco. Para depois botar os pintos, né? Eu boto os pintos e depois a gente reboca. É, quando a gente solta os pintos. É, quando a gente solta os pintos, os pintos tem que sair e vir aqui urgente, né? E aqui, olha, quando eu já mostrei, as galinhas já estão lá. Eu estou até olhando ali, olha. As galinhas estão esperando beber água. Olha, essas galinhas daqui. É porque elas estão choca, né? Olha os bicos delas. É, eu vou prender elas e botar água em comida. Mas eu estou com a inteligência aqui na cabeça, você vai ver o que eu estou fazendo aqui. Não, não, mas não, não. Eu estou aqui, olha, já. Imagina o que eu vou fazer. Que aqui, daqui para ali vai ser ninho, né? Porque esses ninho daqui... É, que desde aí a gente não quiser não. E não estão querendo vinho, né? É pouca galinha, tantas galinhas. Aí eu vou deixar só daqui e ali. Cinco. Dá cinco, né? É, deixar esses cinco ou seis, né? Que eu boto isso para lá um pouquinho, né? Ah, é mais com esse aí que dá cinco. É mesmo. aí tirar quatro aí vou tirar esses daqui aí aqui vai ser o pinteiro botar os pintos estou fazendo aqui o piso hoje vou botar os pintos aqui esse aqui eu vou fazer para botar o rinho, né? esse aqui e o de lá botar o poleiro, né? é, o de lá é o poleiro e aqui também dava para a gente fazer um negócio assim coberto assim e assim para botar para tirar a galinha choca para tirar o choco para tirar o choco pode ser para que o tele, né? é, para a gente divida isso aí para a gente fazer com a tela aqui, eu estou dando essas galinhas aqui do ninho que elas vêm para pôr e vai servir também para deitar elas aqui pronto, eu vou fazer aqui um sistema hidráulico que eu vou fazer aqui já está aqui no juizinho para botar para não sair nem para ir beber água e você está deitada, né? no seu ninho olha a boquinha dela lá a boca é o bico, né? o bico aberto é porque está quente, né? está quente, hoje é quente e aqui pega a quentura da serra, né? de lá para cá aí esquenta por isso tem que botar água aqui para beber vai ficar bem no luxo aí vamos fazer isso aqui nunca mais elas saem é? nunca mais elas saem daí é, milho e água fresca dormindo aí essa aqui, essa outra parte de cá tem que servir isso servir isso aqui não acaba mais esse lugar eu nunca vi de jeito nenhum mil e quinhentas coisas que eu invento ao mesmo tempo nunca terminei o primeiro nem que eu nunca deixei de começar o primeiro também sempre estou começando começo um, antes de terminar já começo o outro mas isso é daqui mesmo, do juiz dele o nego, esse negócio vai dar certo para a porta? vai, isso aqui eu deixei aqui, e vou botar uma tela primeiro, pintar aqui para fazer o bico, né? e já vou dar na medida aqui, ó de botar a tela aqui para botar a porta melhor de cá vai ficar bem bacaninha e vou terminar aqui para mostrar a produção de outono e outono está aí por trás, outono meu pinto ela está rebocando vocês vão hoje de lá rebocando o muro e vem rebocando aí é mais, daqui um pouco a gente mostra tudo o ponto é que está a nossa produção hoje, né? tem três hoje quatro comigo dois servente e dois fedeiro meia sola né? estou fazendo aqui mesmo estou fazendo aqui, ó eu nem expliquei esse aparelho aqui está salindo vai fazer como? estou fazendo e já está prumo? não, não está prumo não e linhas, pior aqui levando tem linha aqui mesmo tem linha, tem tudo mas eu estou fazendo agora boto o prumo aí sabe, qualquer coisa que está aí para você ver que é um profissional uma experiência aqui estou fazendo todinho assim sem prumo que eu boto e depois fica olhando dali e sabe, olha o prumo qual é eu chego aqui e meio vem olhar você que está está na moda só essa carreira para eu começar a fazer o piso já já eu termino não, não sabe? e o prumo aqui? ah, o prumo aí é do oi o prumo aqui o prumo aqui é assim, né? é no oinho só nessa, bota aqui e bate o prumo dali profissa, profissa eu vou deixar conversa agora minha gente vou mostrar um pouco aqui do que o Antônio fez hoje ele começou daqui ele fez aqui está faltando só as colunas começou daqui hoje ele aí veio para aqui juntar uma olhadinha aqui e veio para o lado de cá o Antônio sozinho hoje com o ajudante, né? o Salo trabalhando mais um na encanação e eu terminei ainda a encanação ainda terminei o piso que ele fez o Salo ele já fez o piso o Antônio fechou aqui faltou só esse pedacinho aqui e chegou aí de de lagar, né? e ele fez tudo isso está tudo já pronto essa parte vou terminar ali e aí tem que colocar o lado de dentro para eu colocar os arames só vou colocar os arames quando eu terminar aqui eu fiz a encanação a encanação já sobe já tem outra descendo deixei ali já outra sobe lá para cima porque eu botei as caixas d'água lá em cima aí depois fazer uma limpeza geral né? quando terminar tudo aí eu tive que pagar os meninos para fazer tirar essa lenha daqui do pé de manga tirar para fazer o piso também aqui desse lado de cá do pé de manga onde está o engenho para retomar o caldinho de cana isso aí está ficando na medida aqui foi a trabalho da gente fiz a parede vocês viram naquela hora já fez o piso né? sales mesmo que fez e todo mundo trabalha aqui você vem o ajudante trabalha para ir aprendendo e eu fiz na medida opa mas faça para você já enquanto eu estava na cadeira aqui a parede e já fui botando massa e eu fui fazer outra encanação ali terminando aqui na medida e é isso minha gente finalizei né? o dia hoje com esse trabalho que eu fiz aqui também da do muro aqui do galinheiro que estou terminando também para a gente continuar amanhã os meninos não vêm trabalhar que é dia de todos os santos aí eles não vêm deixar para começar lá para segunda ou terça se disseram e a gente começa a trabalhar novo para a gente finalizar devagarzinho começar no ex já vou começar outro plano também outro projeto já antes de terminar vou começar outro que sempre sou assim agoniado todos já sabem mas vou fazendo tudo vou fazendo vai ficando tudo feito depois não é isso? valeu gente obrigado por tudo já é o primeiro vídeo que eu coloquei ainda das minhas atividades comecei de novo depois dessas viagens e dos acontecimentos aí a gente vai botando as coisas em dia de novo e vai começando de novo que a vida continua valeu gente fico com Deus um abraço bem carinhoso que Deus abençoe cada um de vocês seja abraçado pela família Colatino por todos nós valeu tchau até o próximo vídeo aí Deus quiser tchau tchau tchau